Música Vereador Magido, o senhor está sendo acusado de ter feito a transferência irregular de eleitores. O senhor e mais quatro vereadores, o senhor fez ou não a transferência? Primeiramente quero agradecer a oportunidade, parabenizar o espaço e dizer que são pessoas que é mal informada quando falam que eu fiz transferência de índio, que na realidade tem um índio que mora lá na colônia da minha filha há muito tempo, que é o Artêmio, e por ele morar lá e morar dentro do município, é um direito que ampara ele como qualquer um cidadão, ele fez a regularização do título dele para votar em senador Guilmar. Ele foi impedido de votar? É, porque o motivo de ele ser impedido de votar foi que quando a justiça foi atrás no endereço a própria justiça não achou endereço, porque o ramal da Limeira ele confunde muitas pessoas até que moram no próprio ramal, porque o ramal da Limeira a partir do quilômetro 16 ele passa a ser o nome ramal Boa União, e como ele estava procurando o nome Artêmio e ele não é conhecido lá como Artêmio, normalmente chama o índio Chai e aí o Artêmio, o Artêmio não encontraram ele, não encontrava o Artêmio estava atrás dele no ramal Boa Água, entendeu? Totalmente fora da rota, longe, mais de 6 quilômetros fora da rota de onde ele se encontra após a eleição, não devendo nada e sabendo do que é certo e do que é errado peguei o índio que mora comigo, que é o Artêmio levei lá no Seu João, eu fui lá com o Seu João, disse Seu João, está aqui o rapaz que foi impedido de votar, por qual motivo ele falou que não tinha achado o endereço, eu falei para ele, para o Seu João que ele morava lá, que inclusive se o Seu João quisesse convidar a Polícia Federal quisesse ir lá para ver que ele mora lá há muito tempo quiser ir lá nos vizinhos, quiser ir, eu não preciso arrumar testemunha lá tem pessoas que vão ser testemunha, porque ele realmente mora lá, há muito tempo Então o senhor acredita que responde apenas por esse caso, ou existem outros casos de transferência de eleitores de Rio Branco? O senhor está sabendo de alguma coisa? Não estou sabendo, se estou respondendo por algum ato aí que estão comentando, não sei e se o caso do índio é caso de investigação, no meu ponto de vista é um direito só que isso aí vai ser apurado e eu tenho certeza que vai ser anulado porque o próprio Seu João já deu o documento que autoriza ele regularizar o título então é sinal que não tem nada irregular Tá certo, vereador, suas considerações sinais Eu quero só agradecer a população de senador Guilmar agradecer a todos os meus amigos que acreditaram em mim que confiaram mais uma vez no meu mandato que tenho certeza, Gilberto, tenho certeza que vou fazer o segundo mandato melhor que o primeiro quero agradecer os 414 votos dos meus amigos daqueles que não puderam votar porque saiu um parente, um irmão da mesma família mas que também estava torcendo pela minha vitória Fico muito feliz que na legislatura passada eu fui o vereador menos votado e hoje sou o segundo mais bem votado e na minha coligação fui o primeiro agradecer também, não deixar de agradecer e ser grato, Gilberto ao prefeito James Gomes, ao Jorge Catalã que ajudou muito nesse processo, nessa minha reeleição tanto o Jorge quanto o James, como sua família e como também o grupo no modo geral um abraço a todos os amigos e amigas fiquem todos com Deus e um forte abraço A gente vai até o próximo vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto